Feliz Natal, Feliz Natal, um Feliz Natal Bom, bom, bom Dirigindo, dirigindo com o meu carrinho Bip, bip, bip Oh, oh Não, 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 não Bom, bom, bom Ah! Bum, bum, bum Uhul! Feliz Natal, Feliz Natal, um Feliz Natal Bom, bom, bom Dirigindo, dirigindo com o meu carrinho Pula, pula, pula Oh, oh Não, 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 não Bom, bom, bom Ah! Bum, bum, bum Uhul! Fliz Natal, Feliz Natal, um Gia Sinigual Bom, bom, bom Cheirigindo, cheirigindo com o meu carrinho Blink, blink, blink Oh, oh No, 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 no Bom, bom, bom Ah, ah Bum, bum, bum Uhul! Feliz Natal, Feliz Natal, um Feliz Natal Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bip, bip, bip Oh, oh Bum, bum, bum Ah, ah, ah!